A Kavel, velho, ele parece que até que eu não sei, velho. Às vezes eu, quando eu tô em casa... Peraí, ó, perdão. Sapo, sapo. Sapo último, x1 passou pra esquerda já. AAAAAH! Tá aí, tá aí, tá aí. Ah, nota esse newbie, velho. A nota esse newbie fudido, pô. Que isso? Epa! Caramba! Falou um português bem falado, né? Caramba! Pô, gente, sabia que falava também não, mano. Que isso? Que isso? Imitou a galinha e tudo mais, velho.